Revilane, é melhor você dormir e amanhã você vai embora. Ai, Milena, o que você acha disso, Milena? Gente, essa menina aqui, olha os cabelos dela. É irmã da Milena. Aí, a garotinha me inventa de ir embora uma hora dessa. Lembrando, gente, que agora são duas e cinco da madrugada. E a menina inventa, na hora de que todo mundo ia dormir, que quer ir embora pra casa dela. Né, Milena? Só podia ser irmã da Milena. Aí, lembrando, meu marido já tá dormindo, o Ismael já tá dormindo, e se eu acordar o Ismael agora e ninguém dorme mais, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir a pé na casa dela, levar ela uma hora dessa. E outra, que a gente mora no interior também, que é tudo escuro à rua. Vou mostrar aqui pra vocês a rua. Olha a escuridão. Nossa, olha a minha cara. Aí, gente, ó, tá vendo? Essa rua é clara. Lá pra frente, a gente, essa menina mora bem lá pra frente, não tem lâmpada no meio da rua. Mas é isso, e vai servir como de lição. Se Dona Revilani quiser vir mais agora, ela não vai vir. Ela fez maior pirraça, gente. Perdeu no chão. Ai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir dormir na sua casa. E daí eu trouxe a menina, e a menina me vende embora agora. E é isso, gente. Chega de conversa, porque senão daqui a pouco dá três horas e ninguém dorme nessa casa. Bora levar essa menina e bora. Tchau.